Olá pessoal, já estamos aqui, né Lia? Eu e a minha companheirinha, gente, que olha, fica adorando ficar me olhando pra poder fazer Ó, ficar vendo eu fazer os trabalhos aqui é uma graça, vai lá na Cacau, vem em mim, é o tempo inteiro assim, ela fica observando a gente fazer as coisas Como estão? Todos bem? Graças a Deus, espero encontrar todos super bem Se você ainda não faz parte do canal, vem pra cá, vem ficar com a gente, que aqui tem muita arte e ainda tem essa coisa de você olhar esses carinhos assim Que a gente ganha, assim, muito gostoso, se você tem em casa, eu sei que muitas amigas minhas têm amigos, gostam muito dos animais Então, realmente, ganhar o carinho deles é super bacana, né? Bom, acompanha a gente aí nas redes sociais, no Instagram, que tá super legal, pode colocar aqui embaixo todos os comentários que você quiser pra mim E aí, eu vou atendendo os seus pedidos e vamos fazendo arte, né, gente? Que é pra isso que a gente tá aqui, hoje eu tô achando que a nossa aula vai ser tão gostosa Vocês vão gostar tanto, porque é uma coisa super rápida e eu sei que vocês amam fazer coisas à mão, né? Então, quando a gente faz à mão, aí rende mais o trabalho, é muito mais bacana, porque vocês todos podem fazer Mesmo as que têm máquina e as que não têm Agora, se você ainda não tem máquina, coloque aí esse projeto, coloque aí na sua pauta do seu ano que vem Você ter uma máquina, porque a gente faz muito, muito trabalho Quem gosta do artesanato, ele realmente, você tendo a máquina, então você tem tudo Você tem suas mãos e a máquina, você vai fazer, ampliar muito o seu leque de você poder fazer muita arte Então, isso é muito legal mesmo Então, não se assuste, porque, olha, dirigir a máquina de costura é muito fácil Viu? Elas hoje estão super mais fáceis ainda e vocês vão adorar Bom, imagine só o que é que eu tava doida pra fazer pra vocês e hoje eu fiz Olhem isso Gatinhos Gatinhas, né? Esconde-chaves Gente, olha que fofura A mão, acreditem Toda a mão Olha só Eu adorei fazer isso Vou fazer com vocês aqui agora Olha, essa parte de baixo que você vai pendurar a chave, quando puxar, a chave tá escondidinha lá dentro Não é isso? Por isso que eu tenho o nome desses chaveirinhos esconde-chaves Eu ainda não tinha feito pra vocês nenhum Eu tava doida pra fazer exatamente um em que vocês pudessem fazer a mão Podemos fazer a máquina, mas a mão, ó Então, aqui, ó, quando a chave está aqui penduradinha, você vai guardar ela lá pra dentro Ela vai ficar toda embutidinha aqui Agora, eu fiz todo no feltro Tanto por fora, quanto por dentro Por dentro eu forrei com o feltro vermelhinho Esse aqui, no caso, vermelhinho E esse aqui, no caso, amarelinho Por que que eu fiz no feltro? Porque já que a gente vai fazer a mão E seria, eu queria uma coisa que fosse pra conseguir fazer a mão pra vocês, né? Então, o que que eu acho? Se você for fazer com tecido, você vai ter que colocar uma manta Se você colocar uma manta, já seria Tecido, manta, tecido Lá embaixo Feltro E outro Aí, você querendo fazer, você pode fazer isso também Você pode fazer a parte de trás com feltro Mas eu tô dizendo assim, que você vai ter um pouquinho mais a costurar Tá certo? Mas não quer dizer que você também não possa fazer Agora, em volta, no tecido Como é uma coisa que você vai usar muito Que o chaveiro, na verdade, você usa com muito mais É... Mais tempo, né? Você fica com ele na mão Então, é bom que você passe uma termolina ali em volta do tecidinho É só uma ideia que eu tô dando Se você for, no caso, fazer Mas esse projetinho meu aqui pra vocês É pra gente fazer com feltro, tá? Então, se você não tiver o feltro de bolinha Ou não tiver um feltro estampadinho Tudo bem, faça liso Não tem problema nenhum Imagine aqui Se ele fosse amarelinho Do mesmo jeito, ficaria lindo Não é? É porque eu tenho de bolinha Então, eu já fiz de bolinha Porque eu gosto de mostrar pra vocês assim Diferenciado Então, olha Os nossos dois escondichaves Nós vamos começar a fazer agora E vocês vão fazer Que não é nada difícil Ainda mais que vamos fazer juntinhos aqui Vocês prestando atenção aí, ó Vocês vão se encantar Bom O molde, simplesmente Eu fiz isso 10 centímetros aqui Aqui no ombrinho tem 3,5 E tem 11,4 aqui 12 centímetros de altura Esse é o tamanho certinho Que nós vamos cortar Olha Tá vendo quando eu faço o esboço Mais ou menos O que a gente vai fazer Então, tá aqui, ó Já cortei Esse aqui é a parte de trás, ó Eu já fiz Já vim aqui embaixo Eu fiz um caseadinho E aqui eu já despontei Mas eu vou fazer exatamente Com vocês à frente, ó Vamos fazer juntinhas à frente Todinha Porque é mais Que tem mais uma partezinha Assim pra vocês fazerem Então, gente, olha Se vocês estiverem achando Que tem uma marquinha aqui, ó Tá aparecendo aí, menina? Ah, porque eu molhei Uma cadinha beirada aqui, gente Olha Então, vamos pegar a parte da frente Olhem só Molde cortado Reparem Filtro O feltro aqui no rostinho Dá uma olhada Gente Camila tá por cima Pra poder filmar de cima Ela vê Camila filmando Aí ela vai Abre todinha Se reganha Pra Camila vir E filmando ela, gente Olha É muito figurinha Então, aqui, ó O rostinho do gato, ó E Camila ainda tem que ficar Segurando com uma mão E fazendo carinho com a outra, gente É mole Vai gostar de carinho Assim, lá longe Essa menininha Ela é boba não, né? Ela é esperta Ela sabe que a coisa melhor do mundo É carinho mesmo, né? Então E é isso que é gostoso na vida A gente dá carinho Então, gente Olha Vamos colocar aqui o rostinho Primeiro Pra gente poder bordar A gente borda aqui Mia, assim Não dá, né? Aqui Você quer aparecer Mais do que eu, né? É, gente Ela quer que a tia Cacau Filme ela Mais do que a mamãe É isso? Você vai deixar A mamãe quer ensinar E você vai ficar aí? Ora Bom, gente Olha só Gente, olha Camila Vou ter que descer Camila Ah, meu Deus do céu Olha lá Olha, bosa, Camila Gente, olha aqui Fica desse jeito Ai, gente É momento de amor, viu? Não tem jeito A gente não se aguenta aqui, né? Camila É difícil Mas vou ter que descer Você, Mia Vamos Senão, como é que nós vamos trabalhar? Ora Gente, olha Agora eu não vou dar confiança Ela mais não Acabou Mia Chega Quietinha aí Olha Então, vamos aqui Coloquei Aí a gente vai fazer Vai pregar os dois olhinhos Que são esses dois olhinhos pretinhos Olha Dois olhinhos pretinhos Aí nós vamos centralizar aqui Gente, vocês não tem noção Gata Pera aí, Camila Pera aí Pronto Aqui Vai passear Porque não tem como trabalhar com você Eu, hein? Aqui, olha Nós vamos fazer primeiro Uma tirinha Fica fácil de vocês fazerem, tá? Depois a gente prega os olhinhos Vamos fazer aqui, ó Esse pontilhadinho Até um certo ponto, olha Vamos aqui Vamos prender aqui Olha Vocês podem fazer essa parte primeiro Ou então contornar primeiro também Tanto faz Qualquer um dos dois Tá legal Então aqui agora Vamos parar mais ou menos por aqui Deixa eu ver mais um pouquinho Vocês fazem um risquinho com lápis De repente vocês podem falar Ah, seu vinho Vai ficar torto Se eu fizer a mão livre Aí a gente vai arranjar Um botãozinho Se vocês tiverem Aí vocês podem colocar Botãozinho depois colado Vamos supor que vocês não tenham isso Vocês já sabem já, né? Vocês já são craques mesmo Vocês aí Se viram mesmo Eu marquei o lugar que eu quero Vocês estão vendo que eu tô bordando isso aqui Antes De botar o forro Pra isso aqui não aparecer, tá? Isso aqui nós vamos botar o forrinho depois Ó, agora eu vim pra cá E vou costurar esse narizinho aqui Vou botar duas vezes Eu tô com a linha dobradinha Pra ficar bem firme Minha linha tá dobrada Agora aqui, ó Eu vou fazer Do lado do narizinho, ó Uma parte aqui Vem essa pra cá E essa pra cá Vocês veem que eu tô fazendo a mão livre E aí vocês podem fazer também Que vai dar certo Ó, agora a gente vai enfiar aqui Só pra não ficar solto E vamos fazer o lado de cá Acompanhando aqui mais ou menos Ó, do meio Sempre é maior Eu tô usando a linha esterlina, gente Todos os detalhes Eu gosto de passar pra vocês, né? Eu tô usando a linha esterlina Olha, essa é a número 5 Número 8, Camila? Diz ela que é 8, gente Eu erro tudo Ela faz um sinal aqui pra mim que não Então tá bom Errei Então é número 8 É a mais fina, né? Então agora vamos pregar o olhinho Então olha, essa parte vai ficar toda embutidinha A gente vai pregar o olhinho Vou fazer aqui em volta Eu vou primeiro alinhavar Pega lá pra mim, Camila Aquela linha amarelinha Aquela sua mão aí Aqui em volta do rostinho Eu tô preferindo colocar na mesma cor do feltro Porque eu acho que isso que é detalhe, sabe, gente? Olha, dá uma olhadinha Eu coloquei assim Mordei com a linha da cor do feltro No rostinho, né? Nessa partezinha do... Da bochecha aí Porque eu acho que aí fica mais bonitinho Pra você dar o contraste E realçar o preto Aqui eu coloquei marrom Mas pode ser o preto também Coloquei marronzinho, mas pode ser o preto Então aqui, ó Primeiro Eu não preciso me preocupar aqui, não Só aqui Vou fazer uma alinhavinha Nele todo aqui primeiro Agora, gente, olha Vamos pregar os olhinhos, né? Eu sempre comento com vocês Que eu coloco esse pezinho Esse aqui Essa pérola menorzinha Ela tem esse pezinho Quando vocês forem fazer Tem que ser Pra ficar melhor o olhinho em pé Aqui, ó Pregar em pé Não pregar assim de lado Porque senão não fica bonitinha a bolinha, tá? Ó Aí você vai fazer isso aqui Pra não ficar muito solta o fio Vamos botar forrinho Mas mesmo assim Eu gosto de fazer isso Dá uma prendidinha Ó Aqui Então agora vamos fazer isso aqui Gente, olha Eu tô tão apaixonada por esses bichinhos aqui Por esse chaveirinho Que eu tô feliz demais De tá podendo fazer isso pra vocês Tô muito contente De tá fazendo isso pra vocês Como eu fico feliz Quando eu faço alguma coisa Que imagino logo Que vocês vão agradar Então Terminamos aqui, ó O rostinho Não importa por quê Agora a gente vai colocar um forrinho, ó De qualquer forma Vocês vão ter que colocar Dois feudos Pra poder fazer isso aqui Né? Um em cima e um embaixo Mesmo que seja da mesma cor Já é pra você poder fazer a mão E ficar firme Não é? Então É Porque aí você vê que o chaveiro Ele é firme Então fica mais Resistente Né? Gente, eles tão Umas doçuras No tão Olha Que gatinhas mais fofas, hein? Tenho certeza Que vai ser um sucesso Que vocês vão fazer Eu tô aqui, gente Enfiando a linha na agulha, tá? Enquanto isso Camila aproveita Pra mostrar pra vocês aí Então vamos lá Pode voltar pra cá então, Cacau Olha só Agora Vamos fazer aqui embaixo Vamos colocar Ó Se tiver uma diferencinha assim Depois a gente recorta Vamos só colocar o alfinete primeiro, tá? Vamos alfinetar aqui Não tava com aqueles alfinetes Que tava aqui comigo, Mila? Eu tava com alguns aqui Que eu não sei onde é que eu botei Olha só Vamos aqui Vamos alfinetar aqui direitinho, né? Porque sempre quando a gente recorta Acontece disso aí, né? Um corta separado Um vai maior do que o outro Um bocadinho É só vocês darem um acertinho aqui agora, ó Deu o acerto Vamos começar Bom Então vamos fazer o caseadinho aqui embaixo Olha, vamos começar no caseado A gente começa enfiando aqui Por baixo, ó Por dentro ali Ela vai ficar aqui dentro E a gente vai fazer o caseado Pegando esse primeiro em cima E vai lá embaixo Daqui pra frente já é direto, ó Assim Aqui é interessante Que a gente não deixe sobrar A parte da frente Deixa eu cortar um pouquinho Porque tava meio de lado Pronto Pra ficar bem bonitinho Assim, desse jeitinho Agora aqui a gente vai Fechando os dois, né, gente? Então você vê que nós já estamos embutidos Tudo que nós fizemos do rostinho Ó E vamos casear Tô pegando assim pra vocês verem aí Sempre quando eu caseio feltro Eu gosto de fazer isso aqui Se vocês fizerem isso, ó Pra sair direto Muitas vezes aqui atrás Não pega direito Então é importante que vá retinho pra baixo Pra depois você apanhar Que aí você tem certeza De que ficou ali preso Todo o feltro Panha por baixo, ó Panha por baixo Aperta pra ficar firminho Olha só Tá vendo que gracinha? Então pronto Vamos terminar aqui Então, gente, ó Aqui eu já vou dar um arremate, ó Que eu não preciso nem tirar a linha, ó Aqui eu já vou começar A fazer o alinhavo Na lateral Gente, vocês vão se encantar, viu? Como foi gostoso de fazer Só alinhavinho Vamos contornar Então Eu vou terminar aqui pra mostrar Então, gente, olha só Agora a gente vai colocar O nosso A nossa O nosso Fio de bolinha Olha Então Olha como é fácil, hein? A gente vai colocar cola E vamos colocar pouca cola Olha Vocês vão vir com a colinha Exatamente onde vocês costuraram, ó Aqui embaixo Nós vamos deixar pura, ó Vamos colocar aqui um pouquinho Ó Não é tão pouquinho É um fio, né? E vocês vão fazendo isso, ó Primeiro na parte de trás Eu queria até esquecer Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou Então, vocês veem, olha Todo ele alinhavado Com o forro Certo? A frente E a parte de trás Alinhavo E embaixo caseado Pronto Nós estamos com as duas partes prontas Agora nós vamos Emendar as duas Com a cola E aí a gente vai fazer Se você quiser fazer a mão Você poderia fazer Mas eu acho Que não dá muita resistência Então Eu prefiro Fazer assim com a colinha, tá? Aí vocês experimentam Eu falo sempre o seguinte Que tudo no artesanato Você tem que experimentar Às vezes vocês falam comigo assim Silvinha, pode fazer com isso Assim, assim Eu sempre digo Eu experimento Às vezes eu não fiz Então eu acho importante Agora aqui vocês vão deixando A bolinha sempre pra fora Pra quê? Pra você não sujar as bolinhas Com a cola, tá? É importante não sujar as bolinhas Com a cola Aí, pode fazer isso que eu fiz, ó Tá vendo? Tem que ter esse cuidado Pra não sujar Vamos contornar aqui direitinho Aqui eu exagerei um bocadinho Pode tirar Aperta Agora o interessante é aqui Vamos lá Que aqui a gente já Nessa parte não Mas nessa aqui A gente aqui no meio, ó Vai marcar O meio depois Que nós vamos deixar Sem colar essa parte aqui Deixa aqui marcadinho Aqui não Por que que eu passei Pela parte de trás primeiro? Porque aqui nós podemos Pregar ele todo Então a gente vai Vai pregar primeiro Essa bolinha Toda aqui primeiro, ó Levando sempre A bolinha pra lá Hoje Realmente eu tô Com a mão errada aqui, gente Mas isso acontece, né? Joguei um bocadinho Sabe o que aconteceu? Eu conto pra vocês Exatamente o que que houve A cola que veio pra mim Vocês estão sempre perguntando Dessa vez veio Essa leitosa E mais fina Então eu senti diferença Na hora que eu aperto Sai mais do que eu quero Tá? Então houve isso Que ela veio menorzinha Ela veio um pouquinho mais fina Do que a pistola Então tomem bastante cuidado Quando comprar É bom vocês comprarem Mais a transparente Porque essa aqui já Ela já cai mais do que a outra Aqui vai sumir Mas eu tô Comentando isso com vocês Porque quando eu tô apertando Tá saindo mais do que eu espero Porque eu já tenho o meu peso Deixa eu esticar mais aqui Porque agora eu vou ter que me Acertar Com essa daqui Até eu acabar de usar Essa cola Porque é assim Tem cola que ela escorre mais Essa aqui é uma cola Que escorre mais Por isso que eu tô dando Esse detalhe pra vocês Então Como eu não tava acostumada Com ela Foi o marido que comprou E trouxe essa Porque também eles vendem Ficam trocando De fábrica De cola Né? É danado pra fazer isso Então A gente às vezes Se perde um pouco Tá vendo? Aí eu tive que apertar Bem menos Pra sair pouco Ó Vou cortar aqui E vou apertar bem aqui Ajuda aí com a Pontinha da tesoura Prontinho Agora Já tá pregado Gente me perdoem Pela sujeirinha aqui Hein? Vocês sabem que eu não gosto De jeito nenhum De sujeira Mas essa aqui Não vai aparecer Bom Então agora A gente vai pegar Um fio de cadaço Com 60 centímetros Olha 30 Nós vamos pegar Essa parte aqui Vamos enfiar aqui dentro Eu queria comentar com vocês Que é muito importante também Que vocês tenham cuidado Na hora de comprar Esse Essa pecinha aqui Do Do chaveiro Ó Viram como é que eu enfiei? Ó Eu enfiei as duas partes Depois enfiei aqui por dentro E puxei Ó Gosto de fazer isso aqui Tá? Olha Como é grossinho Esse meu Não é aquele muito fininho Não Aquele fininho Quando vem Eu até tiro a corrente Porque automaticamente O peso Ao que você puxar O peso vai Entendeu? É Tirar a corrente Não pode Tanto que eu uso até isso aqui Sem usar a corrente Se eu não encontrar Desse aqui Eu tiro a corrente do outro Que a corrente fica muito fraca Aqui ó Pra firmar mais Vocês dão mais um Nozinho com tudo junto aqui Prontinho Ó Então essa parte de baixo É a parte que nós vamos fazer De medida aqui Ó Isso aqui Vai ter Vai ser o que vai correr Eu vou marcar aqui Que é onde eu vou fazer O nozinho dali pra frente Ó Com as duas pontas juntas Então pronto Se formar um pouquinho pra cima Um pouquinho pra baixo Não tem problema Ó Então vocês veem Que é aqui que vai ficar A posição Desse trabalhinho nosso aqui Né Então olha Agora a gente vai colar Essa outra parte aqui Com essa aqui Deixando somente O lugarzinho daqui Do meio Pra gente poder passar Isso aqui Então vamos lá Olha pra vocês verem Como é que é fácil Gostoso de fazer Vamos lá Com a cola de novo Ó Por isso que eu falei com vocês Que não vai aparecer Que a gente vai colar aqui E ela esparrama Mais um bocadinho Bem apertadinho Tá gente Ó Olha Sempre em cima da linha Tá Que a linha ajuda Muito a cola Ficar reforçada Olha como fica legal Vamos abrir aqui Fácil de fazer Ó Agora aqui A gente vai ver Que vai Vou parar ali Antes um pouquinho Ó Vamos apertar bem Pra ficar bem Coladinho Nas laterais Tá Pra ficar firme Agora vocês veem Eu vou deixar Ó Exatamente aqui Sem a cola Vou passar um pedacinho Pra cá Vou colocar Isso aqui De uma vez Deixa aqui Pra me marcar Aqui o tantinho Mais ou menos Ó Não quero que suje ali Ó Prontinho Olha gente Tá vendo Olha Essa parte aqui Ó Já ficou Pra cima e pra baixo Ó Vocês vão já puxar Tranquilamente Vamos terminar Então aqui De pregar esse ladinho Então gente Olha só Tudo super Coladinho Tá vendo Olha que gracinha Que ficou Então ó Agora que ó É onde vai puxar Pra cima e pra baixo Pra esconder Não é E aí Agora a gente vai fazer O restinho do acabamento Aqui nessa pontinha Nós vamos colocar Duas bolinhas Pra você depois Poder enfiar até no dedo Se você quiser Vamos dar duas Aqui gente Olha Então eu já vim E já aprendi As duas bolinhas Fiz dois nozinhos Em cada Só você marcar Tá bom Agora vamos colocar Um efeitinho Aqui na cabecinha dela Essa gatinha Vai ficar uma fofura Pra gente poder terminar Ó Vamos colocar aqui Isso aqui gente A minha inspiração Foi da minha gatinha Aqui sabe Da Nia A Nia tá com aqueles Dois pomponzinhos Quando eu olhei Eu falei Gente eu vou colocar Esses dois lacinhos Bem juntinhos aqui Igual da Nia Olha que bonitinho Ó Tá vendo A inspiração Veio dela pra mim Vamos colocar a pérola Gente olha só Olha isso Que bonitinho que tá Vê o que vocês acharam Eu achei Eu achei um doce Você vai puxar Não é Olha Vocês vão aí puxar E tá Totalmente pra fora Ou então vocês vão lá E vai deixar a chave Aqui onde vocês querem Ela desce Vocês vão colocar A chave O molho de chave Todo aqui Então Olhem só Que fofura Que ficaram Essas gatinhas Então Vamos fazer O que vocês acharam Aí Vai O pessoal vai amar Não vão Esse aqui deixei mais pra cima Porque tá puxadinho O outro tá aqui na ponta Ó Tá vendo a diferença Ó Certo Vamos deixar assim Pra vocês poderem ver Gente Vamos fazer Vamos fazer Esconde chave Vou fazer outros modelinhos Pra vocês Porque eu achei O máximo Olha Um beijo pra vocês Até a próxima